Sem que nem, por ti que nem, transpiro, desejo, te quero demais Cada vez fica mais, por que nem, em ti que nem, projeto, calado Tem uns beijos, uma roupa, nunca mais devolvendo, cada beijo que eu roubei Fez um bem pra mim, meu amor, eu te dou, dez, mais um, dez, como for Mais um, um novo amor, te dou, dez, com louvor Mais um, um novo amor Sem que nem, por ti que nem, transpiro, desejo, te quero demais Cada vez fica mais, por que nem, em ti que nem, projeto, calado Por teus beijos, roupa, nunca mais devolver, cada beijo que eu roubei Fez um bem pra mim, meu amor, eu te dou, dez, com louvor Mais um, um novo amor, te dou, dez, com louvor Mais um, um novo amor De mim, eu quero demais Mais um, enfim, eu quero demais Cada beijo que eu roubei Fez um bem pra mim Meu amor, eu te dou dez Mais um, dez com louvor Mais um, um novo amor Te dou dez com louvor Amar Música A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti